O Justin e a Julieta não vão ficar juntos numa nova série de feiticeiros de Waverly Place. Pra quem não se lembra, esse era um dos melhores casais do Disney Channel. Simplesmente um feiticeiro junto com uma vampira. Tem coisa melhor? Eu acho que não. A Julieta era interpretada pela Bridget Mangler, que também fez o Bastard de Charlie. E assim, ela abandonou meio que a carreira de atriz pra focar nos estudos dela. Ela tá em Harvard, inclusive. Então, ela não vai voltar pra essa nova série. Mas a gente já sabe que na nova série o Justin está casado e a atriz que vai interpretar a mulher dele é a Mimi Jenna Pogos.